Oi pessoal, tudo bem com vocês, aqui em Fala do Canal, Léo Chimps com mais um vídeo de Roblox E hoje eu vou mostrar pra vocês como conseguir um novo item grátis no Roblox Então já vai deixando seu like se inscrevendo no canal, então vamos lá Para você conseguir esse item é muito simples, é só você pesquisar loja de roupas Blue Perry no Roblox Ou ir aí na descrição desse vídeo, tá bom? Que aí vai tá o link do show pra você tá entrando Tá, então vamos entrar, que eu vou ensinar pra vocês como conseguir o item Bom gente, o nome do item grátis é Blue Perry Shark Bunny, tá bom? Então ó, pra você tá conseguindo, você vai entrar no show que você vai nascer ali, tá bom? Então olha, vamos ir até aqui, tá? A gente sobe essas escadas E bem aqui vocês vão perceber que tem um tuparão, entendeu? É esse tuparão que a gente quer Então a gente vai teleportar para o Shark Blocks Obby Então a gente vai estar teleportando E pronto, olha só A gente vai ser teleportado pra esse parkour aqui Em que o nosso objetivo, né? É passar por ele Sem perder Então ó, vamos passar por esse parkour tranquilamente Agora a gente espera passar, a gente passa E aqui, a gente pode até perder aqui Porque a gente consegue a conquista Olha só O importante é chegar naquele parkour, tá bom? Então chegamos aqui E agora vamos lá Olha A gente atualiza... Aqui, já tá aqui, ó Tuparão, amigo E a gente consegue Mais um item grátis No Roblox Então já vai deixando o seu like, inscrevendo no canal Muito obrigado por assistir esse vídeo Forte abraço a todos E até o próximo vídeo Fui, tchau, tchau